Olá do canal, tudo beleza com vocês? Tudo tranquilo? Tudo certinho, pessoal? Gente, vamos falar de algumas renovações que aconteceram durante essa semana aí, né? E tem algumas novidades para trazer para vocês, depois da vinheta. A primeira renovação de frota que vai trazer neste dia é sobre a empresa Previdor. Aquela mesma que adquiriu recentemente lá o Unio G7, ela está trazendo mais um Paradiso DD 1800, né? Sobre o chassi, Mercedes-Benz O500RS DD 8x2. E lembrando que a empresa vai ficar ali em Cuiabá, no Mato Grosso do Sul. É uma grande renovação de frota da empresa aí, né, pessoal? Bom, a segunda renovação de frota, pessoal, é sobre a empresa Chinobuses da Bolívia. E ela está adquirindo aí três novos Unio G7 para a Unio G7 1800 DD. Sobre o chassi, Mercedes-Benz O500RS DD 6x2. É uma grande renovação de frota da empresa Zerato a Bolívia, né? Uma renovação internacional. Beleza? A terceira renovação de frota, uma renovação até interessante. A empresa Lining Tour está trazendo, pelo menos ao que parece aí, uma unidade do Marco Polo Senior sobre o chassi, Mercedes-Benz LO 916. A empresa que fica ali na capital paulista, em São Paulo. A quarta renovação de frota, uma renovação interessante, até eu fiquei surpreso. É sobre a empresa Expresso Brasileiro da Bahia, tá? Não é a Expresso Brasileiro da Guia Branca, não tem nada a ver uma coisa com a outra, pessoal. Bom, ela está trazendo aí várias unidades aí do Nil G7 para a Diso 1350. E, conscientemente, também, a quinta e a sexta renovação, que é parte do mesmo grupo, também. Juntamente com a Rota Transportes, que faz parte também do mesmo grupo, o Expresso Brasileiro está trazendo aí também algumas unidades para a Rota do Nil G7 350. E os carros aí estão vindo sobre os chassis Mercedes-Benz O500RS DD 6x2. Ao todo, pessoal, são 12 veículos, né? Que estão sendo distribuídos entre as duas empresas. Eu acho que para a Cidade Sol também está vindo algum carro ali no meio, né? Ainda não tenho certeza, mas já estou averiguando. Porque ao todo, pessoal, são... 66 unidades ao todo aí para a empresa do Grupo Expresso Brasileiro, que elas estão adquirindo, né? De causa aí da Marco Polo. Uma grande compra, né? Uma atualizaçãozinha para vocês aí sobre o total de veículos que a Expresso Brasileiro, ela está adquirindo. Tranquilo, pessoal? Bom, a sexta renovação, a renovação interessante, a Marinha do Brasil, ela está adquirindo aí, pelo menos, ao que parece, uma unidade do Mascarello Roma R3. Está vindo aí sobre o chassis Mercedes-Benz O500R 4x2. Uma renovação até interessante para as forças armadas aí, pessoal. Bom, a sétima renovação de Froda, pessoal, é sobre a empresa Aviação Cometa. A Cometa, nós sabemos que ela está adquirindo alguns veículos aí, entre DD e Paradisos, Isos, mas essa renovação agora é interessante, ela está trazendo aí algumas unidades também, do Paradis G7-1200, sobre o chassis Scania K380 e VI6x2. E o serviço aí é da GTV, né? Uma grande novidade aí para a empresa, né, pessoal? Bom, a oitava renovação, uma renovação até interessante, né? A renovação é internacional, pessoal, lá para a República Dominicana. A empresa APT Prat, acho que é assim que pronuncia, né, da República Dominicana, Então, você está trazendo algumas unidades aí do NIL G7, Paradisos DD, 1800. Sobre o chassis Mercedes, vem os O500RS DD 8x2. É uma grande novidade aí para a empresa, né, que fica na República Dominicana, que está adquirindo alguns veículos da Marco Polo. Eita, a Marco Polo está vendendo bastante, né, pessoal? Bom, a nona renovação de frota, a renovação também da Marco Polo, pessoal, Vou falar que a Marco Polo está indo bem, né? Bom, a empresa Advance Transatur, que fica na cidade de São Paulo, Ela está adquirindo dois Marco Polo Paradis G7-1600LD, Sobre o chassis, O500RS DD 6x2. E vocês estão vendo as fotos aí, né, dessa aquisição da empresa, né? A décima renovação de frota, A empresa Flecha de Ouro de Osasco, está adquirindo um com o Campeone 3.25. Sobre o chassis, Mercedes-Benz OF1721. E o carro que está vindo aí com ar-condicionado, conectores USB, né, Um banheiro e kits de áudio. Então, pessoal, dá uma olhada nas fotos aí da aquisição da flecha de ouro de Osasco, beleza? A inovação de frota, a inovação internacional, né, A Marco Polo da Colômbia, a Super Polo, Ela está trazendo aí para a empresa Flota Madalena, Está trazendo aí algumas unidades no NIL G7, Paradiso 1200, Sobre o chassis Mercedes-Benz O500RS, né? E o carro que está vindo com 40 poltronas, ele é um semi-leito, né, Banheiro, câmera, câmera de ré, elevador para cadeirante, ar-condicionado. Então, dá uma olhada nas fotos desse carro aí, né, Eu sei que não tem nada a ver com a gente que é do Brasil aqui, Mas, quis trazer para vocês, né, Essa renovação aí também da Marco Polo da Colômbia, beleza? Tchau, tchau! A 12ª renovação de frota, pessoal, A empresa Polo em Turismo, que fica ali no interior de São Paulo, Mais precisamente em Santos, Ela está trazendo aí um novo NIL G7 Paradiso 1800 DD, Sobre o chassis Scania K400 e B8x2, O veículo está vindo dotado com poltronas de luxo, Soft semi-leito no piso superior, Poltronas tipo leito no piso inferior, Apoio para perna, banheiro, Wi-Fi, internet, né, grátis, Geladeira, frigo bar, monitores, TV, DVD, vídeo nos salões de passageiros, Som ambiente, Microfonia interno, Computador de bordo e luzes de leitura no teto. É uma grande novidade da empresa, né, pessoal? NIL G7 aí para a empresa, né? E vocês estão vendo as fotos aí, beleza? A 13ª renovação, como também uma atualização, Eu tinha falado sobre a Expresso União de patrocínio, Estarei recebendo aí 4 novos Comil Campeões Invictus, Na verdade, pessoal, não são 4, né? São 6, São 6 novos veículos aí para a empresa Expresso União, né? E os carros aí, eles são 100% leitos, né? Olha que novidade aí para a Expresso União. E os carros estão vindo aí sobre o chassis Mercedes-Benz O500 RSD 6x2 2436. Os carros estão vindo também com Wi-Fi, Entrada USB, E é o seguinte, pessoal, Uma novidade aí, Esses carros vão ser usados, Pelo menos dois deles, Mas acho que vai ser mais carros, né? Na linha da Expresso União aí, Entre as cidades de Rio de Janeiro, né? E Cachoeira Itapemirim Espirito Santo. E uma novidade, pessoal, É para concorrer com a Itapemirim, né? E sabemos que a Itapemirim está uma crise meio complicada aí, né? E o pessoal do Comporte e do Constantino, Eles estão vindo com tudo para cima da Itapemirim, né? Bom, Então, pessoal, E outra novidade também, Né? Que eu não posso esquecer de dizer para vocês, É... Também está vindo para o mesmo grupo aí, O Comporte, né? Para a Penha, São quatro novos veículos, As mesmas configurações, Que estão vindo aí para a Expresso União, tá? As mesmas configurações também, Beleza? São quatro veículos, Então, E também eu tenho o da Buscar, Ainda que a gente não sabe como é que vai ser, Mas pode ter certeza que é que eu vou estar trazendo para vocês atualizando, Beleza? Então, Dá uma olhada nas fotos aí, Dessa linda máquina, Né? Da Expresso União, Entendeu? Ainda que a gente não sabe como é que vai ser, Quarta renovação pessoal, É da empresa Flota em Babura do Chile, O estádio de Kirina é um com o mil campeão invictos, 1200, Sobre o chassis Mercedes-Benz O500RS 4x2, É uma grande novidade, E aí para a empresa, Fica no Chile, E recentemente também, Ela está adquirindo algumas unidades, Oilizar, Dá uma pesquisada, Na última renovação de pró, E vocês vão ver, Essa renovação que eu trouxe aqui do canal, Beleza? Eu quero trazer também uma atualização para vocês, É sobre a Eucatur, Os carros lá da JSL, Bom, Apareceu mais um veículo aí, Com as configurações, Os designs novos da Eucatur, Que eram da Itapeminin, Que estavam sendo alugados ali pela JSL para a empresa, E lembrando, Para a Carlos, Para quem não sabe, A Eucatur adquiriu juntamente com a JSL, E 30 carros, E os carros estão vindo aí, Com 42 poltronas, E dois banheiros unisegues, Ou seja, Um banheiro para homem, E um para mulher, Beleza pessoal? É, Próxima renovação de frota, A décima quinta, A Marco Polo está exportando várias unidades, No Niu G7, Sobre, O chassis Scania K360, E o Paradiso 1200, Para o país de Gano, Na África, A Marco Polo está forte aí pessoal, Acho que os carros, Vai ter que ralar muito, Mas muito mesmo, Para alcançar a Marco Polo, E também pessoal, A décima sexta, A inovação, Também é outra exportação da Marco Polo, Ela está, Fazendo algumas exportações, De alguns veículos, Para o Catar, Os carros aí, São Paradiso G7 1200, Sobre o chassis Volvo, Volvo B380, E os carros aí, Estão vindo com elevador, Para deficientes, Grande novidade da empresa, E a décima sétima, Renovação de frota pessoal, É sobre a empresa, Greenwood, Da África do Sul, E ela também está adquirindo, Alguns Paradiso New G7, E os carros, Estão vindo aí, Sobre o chassis, Volvo BR11 6x2, É uma grande novidade, Aí para a empresa, Né pessoal, Beleza? Bom, Mas antes de encerrar esse vídeo aqui, Eu gostaria de recomendar alguns canais, Né, Alguns canais parceiros, Que fazem parte também aqui, E aqui o, O, Não posso dizer, A missão do canal aqui, É, Que tem pessoas que infelizmente, Só pensam em si mesmas, Mas aqui o canal, A gente também, É, Faz propaganda de outros canais, Né, Alguns canais parceiros, Eu gostaria de primeiramente, Falar para você, Se inscrever no canal, E todos os canais, Que eu vou estar falando aqui, Vou deixar o link na descrição, Para você lá, Dar uma conferida também, No conteúdo pessoal, Beleza? É o, Oceologia Nordestina, Do nosso amigo, Endel, Lá de Itanha Sul, Né, Eu conheço a região, De Itanha Sul, Né, Um lugar muito bom, Aí na Bahia, Inclusive, A minha esposa, É da Bahia, Na Barra da Estiva, Fica, Duas cidades à frente, De Itanha Sul, Então, Vocês estão vendo, O link do canal, Do nosso amigo, Dá uma passadinha lá, Pessoal, Se inscreve no canal, Dá uma força, Lá para o nosso amigo, Beleza? É, O segundo canal, Que eu recomendo, Para vocês, É o canal, Do nosso amigo, Jackson, Né, Do Rota do ônibus, Um canal muito bom, Traz algumas, Algumas novidades, Aí, Do mundo, Rodoviário, Então, Dá uma passadinha lá, Pessoal, Se inscreve no canal, Do nosso parceiro, Também, É, Deixe seu like lá, E siga também, O nosso amigo, Beleza? E, Outro canal, Que eu quero também, Aqui, Falar para vocês, Um canal muito bom, Também, É o canal, Do nosso amigo, Wesley, Tá começando agora, Canalzinho bom, Também, Então, Dá uma conferida lá, O Primeira Viagem, Né, Que você gosta de, Informações, Né, Algumas, Outros assuntos, Que ele traz, Então, Os três, Canais, Estou deixando na descrição, Para você, Dá uma conferida, Por lá também, Beleza? Pessoal, Eu vou indo nessa, Fiquem com Deus, Aquele forte abraço, Não se esqueça, Se inscreva no canal, Ative as notificações, E deixe seu like, E até o próximo vídeo, E eu, Fui! Tchau,